Policiais militares ajudaram no salvamento de uma criança que estava engasgada e ficou sem fôlego em governador Valadares. A ajuda foi por meio de uma ligação que a mãe fez para a polícia militar. Depois do susto, nossa equipe acompanhou o reencontro dos militares com a família do pequeno Daniel. A reportagem está aqui, pode balançar. O dia de trabalho dos servidores públicos do estado de Minas Gerais é sempre um mistério. Os militares Cabo Renato Barros e Cabo Hércules Almeida vivenciaram momentos de tensão durante a jornada de trabalho. 190, qual a sua emergência? Pois não, senhora. Senhora, qual é a idade da criança? Senhora, tenta manter a calma. Uma madrugada de segunda-feira, 5 de dezembro e às 5 horas da manhã, como se fosse num jogo de futebol, aos 47 do segundo tempo, porque os militares deixariam o serviço às 6 horas aqui do Copom, e o toco, o telefone do outro lado da linha, uma mãe desesperada com o filho que estava engasgado. Engasgado, essa ocorrência foi para mudar a vida dos militares. A gente se sente lisonjeado, é um privilégio para nós. E assim, emocionados por ter, por ter a oportunidade de ajudar, a gente está aqui para isso. Ligou 190, a gente está sempre pronto para atender um chamado, um socorro, e não foi diferente dessa vez. Todo dia é uma situação diferente, a gente tem que estar sempre preparado para atender o que ia aparecer, as demandas que surgiram para ajudar a sociedade. É muito gratificante, porque a gente poder ajudar as pessoas que precisam, no caso da sociedade, a pessoa que estava no momento de desespero, e a gente poder ajudar e fazer a diferença na vida dela é muito gratificante. A criança de pouco mais de um ano foi socorrida pela própria mãe. Mesmo desesperada, ela conseguiu salvar a vida da criança através de técnicas repassadas por telefone. Você vê uma mãe desesperada, vendo o filho roxear, sem respirar. Então, nesse momento, a gente tentou fazer com que ela mantesse a calma e que fizesse aquilo que a gente pedisse. A gente pediu para que ela fizesse a manobra de relish, que consiste em uma técnica básica de pronto-socorrido, no qual a gente já está preparada, que é colocar a criança na palma das mãos, com a boca aberta, um pouco inclinada à frente, e dar cinco tapas, com a força ideal, nas costas da criança, cinco tapas, para que a criança volte a respirar. Foi o que foi feito. Ela atendeu a nossa orientação e, graças a Deus, surtiu efeito e a criança voltou a respirar. Os militares finalizaram o atendimento e, após o término do plantão, ficou a vontade de conhecer o pequeno Daniel, que deu um baita susto em todos. Será como foi a recuperação da criança? Depois ela retornou a ligação para a gente e falou que ele já estava até pulando, brincando. Então, eu imagino que seja uma criança bem alegre, uma criança feliz, estar ali no seio da família, ali com os pais, e passar por esse desespero e depois a mãe ligar para a gente poder falar não, ele já está bem, ele já voltou, está pulando, está brincando já. Os militares heróis foram até o bairro de Lourdes, em Governador Valadares, onde mora o pequeno Daniel Monteiro Gomes Vargas, de um ano e quatro meses. Afinal, o menino deu um susto na equipe. Eles foram recebidos pela avó e a mãe do Daniel, que relembraram os momentos difíceis. Ele ficou com a boca roxa, com a mão e com os pés. No momento, ele deu uma crise de convulsão por causa da febre alta. Então, é normal dar esses sintomas. Eles me orientaram direitinho a fazer a massagem no bebê, foi feito, e também a gente manteve ele de ladinho, com o rostinho de lado, por causa da convulsão, para não se debater. Claro que assusta, ele é um bebê, a gente não sabe bem o que está acontecendo com ele no momento. Se ele soubesse falar, era mais fácil, não sabe? A gente assusta, com certeza. A família dos militares ganhou um novo membro. E o Danielzinho, dois anjos da guarda, de fardas. Uma emoção sem tamanho. Agora eu só tenho que agradecer a eles, que eles foram os meus anjos da guarda da madrugada, que socorreram a minha vida, a vida da minha mãe e principalmente a vida do Daniel. Né, Daniel? A gente está sempre pronto para atender. Precisa, pode ligar 190, 24 horas. A gente está à disposição da sociedade, à disposição do povo, à disposição das crianças. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Ah, sensacional. Põe aplausos aí, Gabigol, né? Para a produção, né? Que repercutiu de forma diferente, né? E a pegada do Tomás também. Há pouco eu vi o Tomás aqui, ele veio fazer uma visita aqui no estúdio. E, assim, prestando atenção durante a reportagem. Emocionado ainda, né? É brilhante esse trabalho da polícia. A polícia cidadã, né? Que presta muitos outros serviços, além de ser a polícia repressiva, que tradicionalmente a gente sempre conheceu, né? Parabéns ao Tomás pela pegada aí na reportagem. Parabéns à produção também.